Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável, mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que está para lá de saudável, vamos lá? e hoje eu quero passar para vocês um suco de maçã com limão eu faço uso diário da maçã, a maçã é muito recomendada pelos médicos sobre o que ela traz para o nosso organismo ela também ajuda a combater câncer, principalmente o câncer de mama basta somente uma maçã diária e você estará alimentando o seu organismo com muita saúde já o nosso limão é um antioxidante natural, tem muita vitamina, inclusive a vitamina C e eu acho ele um anti-inflamatório e um antibiótico natural perfeito para esse suco vamos precisar apenas de uma maçã e o suco de um limão junto com 250 ml de água agora a gente vai cortar a nossa maçã, fazer o suco do nosso limão e transformar num suco maravilhoso e saudável, vamos lá? aqui está a nossa maçã cortadinha com casca e o suco do nosso limão agora a gente vai bater bem batidinho junto com a nossa água, vamos lá? aqui o nosso liquidificador, vou colocar a nossa maçã gente, um copo de ar isso aqui já é perfeito para a saúde agora vamos colocar a nossa água junto o nosso suco do limão agora vamos bater bem batidinho vamos bater bem batido batemos nosso copo, vamos transferir para cá o nosso suco gente, que suco maravilhoso fazendo ele de uso diário junto com a casca para poder ter as nossas quantidades de fibras olha aí ó, a belezura é o suco milagroso, saudável o suco da magia então agora vamos saborear muito bom muito bom, não precisa passar na feneira não precisa de açúcar, não precisa de nada ele é natural que é indicado então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo olha aí ó, fui! oi! 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 E aí